Nos momentos de crise e incerteza é que surgem ideias que trazem novos ares e esperança. No Brasil, muitos já declararam a morte da educação, devido às circunstâncias históricas e atuais. Entretanto, há excelentes iniciativas que unem criatividade, inovação e muito esforço por parte dos envolvidos no processo educativo. Dentre essas ações, o projeto Don Quixote Sem Limites no Ensinar se apresenta como alternativa em meio a tanta turbulência e crise epistemológica. Ousado e criativo, esse projeto busca mudança de paradigmas pedagógicos nos quais muitos educadores se sentem limitados. Utilizando o lúdico e o cênico como principais ferramentas, o projeto Don Quixote tem como pilares de ação a utilização de personagens históricos por meio da máquina do tempo, a elaboração de paródias musicais que estimulam a compreensão dos conceitos e promovem a fixação dos conteúdos, a criação de vídeos temáticos que abordam os temas trabalhados em sala, a realização de dinâmicas que correspondem a objetivos estipulados e a efetivação de videoaulas, para que as possibilidades de acesso à riqueza do projeto extrapolem os muros das escolas. Além dos objetivos de melhorar a relação professor-aluno, de tornar o ambiente escolar mais lúdico e motivador e facilitar o processo de ensino-aprendizagem, o projeto Don Quixote vislumbra a possibilidade de se tornar futuramente, com a ajuda de parceiros e pessoas que acreditam na ideia, uma escola transformadora de realidades. Por meio de uma visão quixotesca da educação, este projeto quer alcançar o maior número possível de pessoas e realizar a mudança que muitos esperam. É como acreditam os idealizadores do projeto. Insano mesmo é quem não acredita na transformação.